Mas é um prazer imenso estar aqui com você hoje, hoje eu quero ministrar uma palavra assim poderosa da parte de Deus que eu acredito que vai te tirar de uma posição pra te levar pra uma outra ainda maior, sabe por quê? Porque Deus, Ele ainda é especialista em milagres, você crê? Diga amém! Deus é especialista em milagres e Ele quer operar um milagre na sua vida Então abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, você já deixa aí marcadinho Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura de um texto muito famoso a partir do versículo 21, eu quero ministrar uma palavra hoje que tem muito a ver com esse texto mas eu quero te levar pra um outro olhar, de um outro nível onde realmente Deus vai mexer com algo dentro de você Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim Tendo Jesus voltado de barco para outra margem Uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto Ele estava à beira do mar Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo Vendo Jesus prostrou-se, diga prostrou-se Prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente Minha filhinha está morrendo, vem por favor E impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva Jesus foi com ele Uma grande multidão seguia e o comprimia E estava ali certa mulher Que havia 12 anos sofrendo de que, igreja? Hemorragia Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo Fala comigo assim, gastou tudo o que tinha Mas em vez de melhorar, piorava Quando Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus Chegou por trás dele, diga por trás dele Guarda isso No meio da multidão e tocou na orla, na bainha do seu manto Porque pensava Se eu tão somente tocar em seu manto Na bainha do seu manto ficarei curada Imediatamente cessou sua hemorragia E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o que? Poderou Virtude Virtude Virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou no meu manto? Responderam os seus discípulos Vês a multidão, mestre, aglomerada ao teu redor E ainda perguntas Quem tocou em mim? Mas, Jesus continuando ao seu redor Olhando para ver quem tinha feito aquilo Então, a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido Aproximou-se e Diga, prostrou Aos seus pés E tremendo de medo Contou-lhe toda a verdade Então, ele lhe diz Filha A sua fé a curou Salvou Vá em paz Fique livre do seu sofrimento É incrível como que Jesus Quando ele entra num cenário caótico Quando ele entra num cenário de impossibilidade Como que os olhos das pessoas Elas são voltadas para ele Por que? Fala comigo assim Expectativa Porque a multidão que o seguia Sabia da fama de Jesus Sabia que ele era especialista em operar milagres E milagre, eu não sei se você sabe Mas eu vivi dois milagres na minha casa Milagre Ele vem quando há impossibilidade Quando não existe mais nenhum argumento Nenhuma resposta Quando não existe mais nada que cabe a ação humana Quando as possibilidades humanas acabam, cessam Entra a impossibilidade que é o milagre Então o milagre Quando a gente vê aqui na história Aqui são duas histórias Primeira delas A história da filha de Jairo Jairo, um dirigente da sinagoga Ele era um fariseu que ele cuidava do culto Ele cuidava de toda a questão de organização É ele quem via, quem ia pregar, quem ia orar Então ele era um dirigente de culto Ele que organizava Ele que cuidava de tudo Porém, a filha dele estava à morte Mas, sabendo, conhecendo a fama de Jesus Ele não teve nenhuma dúvida Que a casa dele precisava de um milagre Porque uma menina estava à beira da morte Há outra história A história dessa mulher Que por 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia Que é a famosa A mulher do fluxo de sangue E aí a gente vê Que por duas vezes A palavra prostrou aparece Quando Jesus Ele entra Num ambiente de impossibilidade O reconhecimento Da possibilidade divina Vem E aí as pessoas Elas se rendem ao Deus do impossível Então a gente Se você for analisar bem o texto Você vai ver Que a história dessa mulher A história de Jairo Havia ali uma certa expectativa Diga expectativa Você tem expectativa Para o agir de Deus na sua vida? Quem aqui tem uma impossibilidade Na sua vida? Algo que é impossível Se você fala assim Pastora, só um milagre Só um milagre Quando não tem a possibilidade De acontecer nada Neste mundo Você olha assim Realmente Não tem mais nada O que fazer Quem tem uma impossibilidade Que precisa de um milagre Seja em qual área for Qualquer área da sua vida Amém Porém a expectativa Daquela mulher Para o agir do poder de Deus Na vida dela A expectativa de Jairo Do poder de Deus Agir na filha dele Foi o que gerou Um ambiente de milagres Milagres São gerados em ambientes De expectativa Não tem como Acontecer Um milagre Se não existe Expectativa Da sua parte Talvez você Reconheça Que realmente Você precisa De um milagre Mas você não tem Expectativa Que aconteça Ah pastora Tem um milagre Eu estou esperando Que aconteça Mas assim Olha Sei nem quando vai acontecer Já entreguei para Deus Esse entreguei para Deus Não relativamente Significa Que você Entregou para ele Mas que você Se desarmou Você Deixou Ah No dia que acontecer Aconteceu Mas a gente vai aprender Que quando a gente tem Um milagre Uma impossibilidade Na nossa vida É preciso acontecer Algo da sua parte Por que? Quando tem milagre Fala comigo assim Tem poder E poder No hebraico Que é koá Que significa Uma conexão Divina E humana Então quando Jesus Ele fala Que dele saiu O poder Houve uma conexão Humana Daquela mulher Porque ela tocou E houve uma conexão Divina Através da vida De Jesus Então houve uma Manifestação De poder Então milagre É uma manifestação De poder E o milagre Como eu disse Ele só acontece Quando um Ambiente De expectativa É gerado Quando o seu coração Tem expectativa E expectativa O que que é? É uma situação Onde você espera Que algo aconteça É quando você tem Um grande desejo É a vontade De que aconteça Algo Eu perguntei aqui Você precisa De um milagre? Existe uma impossibilidade Na sua vida? Você levantou a mão Aqueles que não levantaram a mão Tenho certeza Que conhecem alguém Mas se você tem Uma impossibilidade Se você precisa De uma conexão divina Entre Deus e você Nessa noite Você precisa Hoje Ser despertado Ser despertada Para sair Da sua zona De conforto Porque Jairo E a mulher Do fluxo de sangue Nos ensina isso E outros tantos milagres Que Jesus operou Então aquela mulher Ela havia sido cometida Por uma hemorragia crônica Ela havia tirado A saúde Tanto física Por quê? Porque uma mulher Que por 12 anos Sangra Eu imagino quantas outras doenças Não estavam sobre o corpo dela Fraqueza Anemia Não sou muito assim Doutora nessa área Pastor Adriana Enfermeira Né pastor? Então assim O físico Ele fica batido Fraqueza Cansaço Nada consegue dar ânimo Sem energia Então ela estava Há 12 anos Sofrendo Por causa do seu corpo Acometido por 12 anos Sangrando Perdendo vida Sangue É vida Jesus Ele morreu E o preço Pago pela morte Para nos salvar Foi preço de Sangue Então sangue É vida Então aquela mulher Ela estava 12 anos Perdendo sua vida 12 anos Fraca Mas não só Ela estava sendo Acometida Na tua saúde física Mas também Na sua saúde Emocional Por quê? Porque uma mulher Naquela época Quando estava No seu ciclo menstrual Ela precisava Ter um tempo Recluso Ela não poderia Conviver em sociedade Então pensa você Aquela mulher 12 anos Hemorragia Sozinha Excluída Da sociedade Excluída De relacionamentos Não só Perdendo a sua Saúde física Mas perdendo A sua saúde Emocional Porque ela Ela estava Vivendo debaixo De um isolamento De solidão Então Jesus Ele estava Vivendo Um dos momentos Mais intensos Do seu ministério Ele estava Demonstrando Nesse texto Aos seus discípulos Primeiro Aos discípulos Segundo Aos fariseus E terceiro Para a multidão Então tinha três públicos Ali Que estavam Assistindo Todo aquela Aquele acontecimento Primeiro público Eram os discípulos Claro Os discípulos Seguiam Jesus Para aprender com ele Segundo Grupo de pessoas Os fariseus Os doutores Da lei Um deles Era Jairo E o terceiro Grupo A multidão Na sua caminhada Com Cristo Quem você é? Você é discípulo? Você anda próximo De Jesus? Você anda Aprendendo dele? Você faz O que ele pede? Na sua caminhada Com Jesus Você tem sido Fariseu Um religioso Conhece tudo E mais um pouco Mas É religioso Ou você é apenas Uma multidão Ah, pastor Eu sou apenas um Eu gosto de vir igreja Eu escuto a palavra E não se envolve Não faz parte Não participa De uma rede Temos aí agora Um projeto Extraordinário Para você Não precisar Andar sozinho Você não precisa Andar sozinho Então tinham Três públicos Jesus Ele estava Vivendo um dos Maiores momentos Intensos Do seu ministério Porque esses Três públicos Que estavam ali Vendo Tudo que estava Acontecendo E quando o ambiente De milagre Ele é criado Mediante uma expectativa Acontece o que? Fala comigo assim Quebra de paradigmas Todo milagre Que acontece Jesus Quebra Paradigmas Todo milagre Que Jesus Ele Ele faz Com certeza Quem já viveu Um milagre Que Jesus operou Quebrou paradigmas Não quebrou Impossibilidade Não quebrou O diagnóstico Médico Porque aquilo Que o homem Diz Jesus Ele faz Questão De lá E fala assim Agora sou eu A impossibilidade Se torna possível E eu quebro Paradigmas E existem Pessoas Que dentro Desse Contexto Todo Ainda consegue Ser Alguém Credo Mas eu sei Que não é você Amém? Então continuando Aquela mulher Deus Ele Jesus Todo aquele Acontecimento Foi justamente Para operar O milagre Mas para quebrar Paradigmas Por quê? Porque aquela mulher Ela era uma mulher Marginalizada Ela era uma mulher Que vivia Fora Da sociedade Ela era uma mulher Imunda Impura Ninguém podia Chegar perto dela Ninguém podia Abraçá-la Ninguém podia Tocá-la Ninguém podia Conversar com ela Então era uma mulher Que vivia À margem Da sociedade Então logo Naquele momento Jesus Ele quebra Paradigmas Mas O mais interessante É que Jesus Nem viu O que ele fez Já passou por isso? Jesus Ele nem viu O que ele fez Mas ele sentiu O que ele fez Ele sentiu Que foi capaz De apenas Uma mulher Uma pessoa Tocar nele Ele sentiu E aí a gente Vê o quê? Que aquela mulher Ela foge Do natural E ela Corre Para o sobrenatural O natural No versículo 26 Vá comigo Lá no versículo 26 Estão comigo? Amém? Ela padecera Muito Sob o cuidado De vários Médicos E gastara Tudo que tinha Mas em vez De melhorar Piorava Então ela Agiu Ela tentou No natural E era uma mulher Que não era uma mulher Que não tinha condições Financeiras Era uma mulher De Um renome Tinha uma situação Financeira boa Porque ela gastava Tudo que tinha Então ela andou Por anos Procurando a cura Dela no natural Mas um ponto Mas um ponto interessante É que Além dela Gastar Tudo que ela Tinha Tudo que ela Tinha O que foi Feito Não melhorou Aconteceu o quê? Piorou Misericórdia Né? Você tem lá Todo o investimento Você gasta Tudo que você tem Mas ao invés De melhorar O negócio Piora Pensa no cenário Dela Pensa no momento Que ela estava Vivendo Então ela Procurou Naturalmente É É É Conseguir Conquistar O milagre Dela Mas milagre Não se acessa No natural Às vezes Você está passando Uma situação Na sua vida Que Deus Ele disse Para você Assim Não adianta Você bater Em porta Nenhuma Não adianta Você procurar Homem nenhum Profissional Especialista Nenhum Porque o meu tratamento É direto contigo Não é no natural Existem Enfermidades Problemas Conflitos Situações Que Deus usa Aqui no natural Para manifestar O milagre DEle Mas existem Situações Problemas Que é no Sobrenatural Que você não Precisa gastar Tudo que você tem Às vezes Hoje eu estava Conversando Com uma pessoa Ela falou Para mim assim Estava aconselhando Ela falou Para mim Pastora Eu tentei De tudo Mas eu não consegui Falei Olha A história Da mulher Do fluxo de sangue E ela falou Para mim assim É E muitos médicos Falaram para mim Que eu não ia Que não tinha jeito Mas você acredita Que quando eu orei Eu fui curada Falei Irmã Por que você Não orou antes Né A gente tem Algo tão mais É fácil Acesso É você Entrar no secreto Buscar em Deus Deus qual o propósito E se for para a manifestação Sobrenatural E naquela mulher Diz que foi Imediata Imediatamente Eu falei Puxa vida Mas aqui a gente Entende que essa mulher Ela tentou No natural Ela tentou Ela pagou Ela queria muito O milagre Ele acontece Mediante a expectativa Do teu coração Ele é criado Num ambiente De expectativa Porém Ela estava À procura dele Mas quando ela Entendeu Lá no versículo 28 Vai comigo lá de novo Por favor Versículo 28 Diz assim Porque pensava Se eu Tão somente Tocar em seu manto Na orla Na bainha Do seu manto Eu ficarei Curada Ela ouviu Falar Que Jesus Estava ali Ela ouviu Falar Que o Sobrenatural O milagre Que ela esperava Estava ali Ela teria Como Acessar Mas como Ela poderia Acessar Jesus Ela sabia Que ele Estava ali Porém Existiam Limites Que impediam Que ela Chegasse Até Jesus Quais eram Os limites A enfermidade Dela A enfermidade Que a excluía Que marginalizava Que ela Não podia Sair Do limite Aonde Ela Estava Onde Colocaram Ela Numa prisão Física Que colocaram Aquela mulher Ela não podia Porque se ela Fosse Pega No meio Da multidão Sabe o que iam fazer Com ela? Apedrejá-la Iam matar A pedrada Porque ela Estava desobedecendo Uma Lei Era lei Ela tinha Que ficar Excluída Mas deixa eu falar Para você Igreja Quando você Sabe Que a resposta Do seu milagre Quando você Sabe Que o acesso Do seu milagre Está perto De você Você paga O preço Que for Eu paguei Um preço Depois eu vou Compartilhar Com vocês Um pouquinho Porque quando Você sabe Que tem um milagre Para acontecer Você não Permanece No mesmo lugar Quando você Sabe Que o O acesso O objeto Do seu milagre Está ali Você vai Continuar No mesmo lugar Você vai Continuar Com os mesmos Pensamentos Vou mexer Com a sua mente Agora Vou mexer Um pouquinho Com seus conceitos Seus paradigmas Hoje você Tem um acesso Para aquele Que pode Operar o milagre Na sua vida Mas deixa eu Falar Para você Não é ele Que vai te tocar É você Que tem que Tocar nele Milagres Acontece Quando nós Tocamos nele Lembra Do homem Lá O paralítico No tanque De Betesda O que ele Diz Para Jesus Se Se alguém Um anjo Me pegar E me descer As águas Eu ficarei Jesus Filho de Davi Tenha compaixão De mim Quem é esse O cego Né Todo e qualquer Qualquer pessoa Que precisa De um milagre Sai da sua Zona de conforto Se mexe Grita Esperneia Faz qualquer coisa Toca no manto Enfrenta Uma multidão Se arrisca Ser apedrejada Morta Enfrenta O isolamento Enfrenta A marginalização Enfrenta A exclusão Pensa se aquela Mulher Ela não sofria De depressão Mas nesse Momento Meus irmãos Não é Nada Nenhuma Possibilidade Nem algo Nada Natural Pode limitar Você De acessar O seu milagre Continuando Ela reconheceu Ela reconheceu O poder Jesus O que que é Poder É uma conexão Divina E humana É uma conexão Divina E humana É algo Poderoso Então Então se é uma conexão Divina E humana Precisa ter o homem E Deus Precisa ter o impossível E aquilo que é Possível E aí a gente vê Doze anos Doze anos Que não ia à sinagoga Doze anos Que não celebrava as festas Sozinha Toda Jerusalém Celebrando as festas E aquela mulher lá Sozinha Doze anos Sem ofertar Sem poder entrar Na sinagoga E poder ofertar Doze anos Sem se relacionar Doze anos Buscando a sua cura Doze anos De isolamento E fraqueza E aí O que que tirou Aquela mulher Então Dessa Prisão física E emocional Fala comigo assim Expectativa Qual é a expectativa Do teu coração Meu irmão Minha irmã Você tem Você realmente Verdadeiramente Você tem alguma expectativa Que Deus Ele possa Esperar um milagre Na sua vida Amém Mas qual é a forma Que você está acessando Naturalmente Ou sobrenaturalmente Aquela mulher Ela entendeu Que Ela estava vivendo Uma assolação Ela foi assolada Ela foi assolada No seu corpo Com hemorragia Ela foi assolada Na sua alma Com sofrimento Com rejeição Com solidão Com depressão Era tanto Uma enfermidade física Quanto uma enfermidade Emocional E também espiritual Então eram os três níveis Corpo Alma E espírito Uma condição Que precisava Ser tocada Nas três áreas E aí Toda vez Que Deus Ele resolve Olhar Olhar para você E ver que você Está fazendo Alguma coisa Para acessar O milagre Ele Prepara Algo muito Poderoso Para você E você precisa Entender isso Que Deus Sempre vai Sinalizar A chegada Do seu Milagre Vamos lá Em Lucas Capítulo 8 Vai lá É o mesmo Texto A mesma História Quantos anos Aquela mulher Vivia Enferma Doze anos Antes de Deus Operar Antes de Jesus Operar O milagre Na vida dela Ele sinalizou O milagre De uma forma Muito explícita Então fica ligado Nos sinais De Deus Na sua vida Nessa noite Em nome de Jesus Vamos lá Lucas Capítulo 8 Versículo 40 Quando Jesus Voltou Uma multidão Recebeu Com Alegria Pois Todos O esperavam Então Um homem Chamado Jairo Dirigente Da sinagoga Veio Prostrou-se Aos pés Jesus Implorando Dizendo-lhe que fosse A sua casa Porque sua única filha De cerca de quantos anos De idade Doze anos Doze anos A mulher vivia Numa enfermidade Doze anos Tinha a filha de Jairo Jesus tira aquela adolescente De uma situação De morte Cura Cura Ressuscita E logo depois Entra quem na história A mulher Quantos anos Ela estava Enferno Você precisa De um milagre Meu irmão Você está atento Aos sinais De Deus Às vezes Deus já sinalizou Para você Muitas vezes E você está esperando Que algo Mágico Ela seria o que? Pedrejada Morta Porque ela estava Descumprindo a lei Mas Quando você entende Que o milagre Está ali Pertinho de você Você é capaz De quebrar Paradigmas Você precisa De um milagre Quebre paradigmas Na sua vida Quebra Sai dessa Essa ação natural Ela entendeu E ela disse Se eu apenas Tocar Ela estava Ouvindo Jesus Pregar E ela falou Hoje Tem que ser agora É nesse momento É agora Que eu vou ser curada E ela não tinha Dúvidas Quando você serve A Deus Não pode ter dúvida No seu coração Acerca daquilo Que ele pode fazer Em 2016 Minha filha De três anos Teve câncer Fiquei seis meses Em Campinas E eu falei Jesus O que vai acontecer agora? Que a gente liga Câncer à morte Né? Falei Jesus Eu preciso de um milagre Mas o que o senhor Tem pra mim? E seis meses Lá em Campinas Acessando Um sobrenatural Acessava o natural Com tratamento Acessava o sobrenatural Joelho no chão Jejum Mas teve um momento Quando eu achei Que a minha filha Morrer O momento chave Onde a Pérola Ela estava passando Uma das quimioterapias Mais pesadas Onde tinha que medir A pressão dela Os batimentos cardíacos De 15 em 15 minutos Por uma semana Ela tinha que fazer Essa quimio Chamada quimio branca Que é a mais tensa E teve uma noite Que Uma noite não Um dia Eu amanheci Sendo assolada Pelo espírito de morte E mal Eu me sentia mal Me sentia mal E ela internada No hospital Fazendo a quimio dela Eu falei Senhor Acho que eu estou entendendo A mensagem Isso que eu estou sentindo É que o senhor Vai levar minha filha Quando deu 7 horas da noite O Cid ficava No outro Local Do quarto O quarto era dividido Em duas partes Então ficava Eu e a Pérola No quarto Onde ela recebia a medicação O Cid ficava Num vidro O Cid ficava Num outro quarto De acompanhante Eu bati no vidro Assim Falei Amor vem pra cá Ele O que aconteceu Eu falei Vem pra cá Ele veio Eu falei Você fica aqui Que eu preciso Ter o meu tempo Fui pro banheiro Fiquei de 7 e meia da noite 11 e meia da noite Acho que aquela Acho que aquele dia Foi o que o hospital Pagou mais caro De luz e água Que eu fiquei Debaixo do chuveiro Mas gente Pensa num momento De dor Eu falei Jesus Eu vou acessar O senhor agora Porque o senhor Me deu uma palavra O senhor me deu uma palavra Lá em Oseias Onde o senhor disse Que aquele que fez a ferida Vai curar Mas esse sentimento De morte está aqui É o senhor avisando Que o senhor vai levar ela É o senhor avisando Que chegou o momento Do senhor recolher Minha filha O que eu fiz Abri o chuveiro E comecei a orar 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 De repente Quando eu me vi Eu estava deitada No chão Começou a vazar água Para tudo quanto é lado Fiquei até preocupada Falei Eu quero saber de uma coisa Aqui ninguém vai me ouvir Porque é um local De choro Eu arranjei de dente De sofrimento Eu estava criança chorando Pai chorando Então naquele momento ali Eu fiz uma oração Eu acessei o sobrenatural Falei Senhor O senhor quer levar Minha filha É isso que o senhor Está querendo me dizer Então agora Eu vou fazer Como Abraão Ela é o meu melhor Ela é a minha pérola O senhor me deu E ela é sua Porém se é o momento Se ela cumpriu aqui O propósito dela O senhor vai levar Então tá bom De repente Uma voz falou pra mim Assim Levanta daí agora Ora Como se você falasse comigo Deus fala comigo assim Eu escuto a voz dele Levanta daí agora E o senhor Se o senhor Se o senhor quer ela Se o senhor tá pedindo ela Eu vou fazer Como Abraão fez com Isaac Aqui é meu altar Tá aqui a minha filha Tá aqui o altar de sacrifício Eu tô no monte do senhor E agora Eu entrego ela ao senhor Ele levanta agora daí Eu não quero a pérola Eu não vim buscar a pérola De um lado Tinha um adolescente De 16 anos O Danilo Que tava com tumor cerebral Do outro lado Tinha um bebê O Luiz Fernando De 6 meses Que tava com tumor Cerebral também Não O Danilo com tumor na coluna O Luiz Fernando Com tumor cerebral De repente A gente viu biomas Colocados à porta E quando isso acontece É porque é terminal E quando Deus falou pra mim Eu disse Raquel Levanta daí agora Porque eu não vim Buscar a sua filha Levante as suas mãos E ora pela vida Do Danilo Eu falei Mas eu vou orar Pela vida do Danilo E lá no quarto Do Danilo Acontecendo todo O procedimento De um estágio Terminal E aí Quando ele falou Pra mim assim Olha Pra Abraão Eu provi um cordeiro Pra você Eu tô provendo dois Eu não vim buscar a pérola Eu vim buscar o Danilo Eu vim buscar o Luiz Fernando Onze e meia da noite Quando deu seis horas da manhã Danilo falece Quando deu sete e meia da manhã O Luiz Fernando Bebê de seis meses Falece Eu falei Jesus Será que eu sou Tão importante assim? Poxa Abraão Era o pai da fé Abraão era o homem Era seu amigo Se eu chamava ele de amigo Se eu provei pra ele Um E você tá falando Que vai estar provendo pra mim Dois Dois Cordeiros Gente Foi a experiência Mais incrível Da minha vida E deixa eu falar Pra você Eu sinto falta Não da enfermidade Mas eu sinto falta De acessar o sobrenatural Quando eu acessava Deus Ele tem algo Pra operar Na sua vida Mas deixa eu falar Algo pra você Sai da sua zona de conforto Sabe por quê? Eu ficava o tempo todo Esperando Deus me tocar Esperando Deus tocar Na minha filha Esperando que Deus Fizesse algo E da minha parte O que eu tava fazendo? E da sua parte O que você tá fazendo? Igreja Aquela mulher Ela entendeu Que não partia de Jesus Que não era Jesus Que tinha que vê-la Que as vezes A gente é assim Nós somos assim Jesus vai me ver aqui agora E ele vai usar A pastora Vai usar o apóstolo Pra orar por mim Não Não é isso É você acessar É você tocar Na orla do manto dele Aquela mulher entendeu Que quando Jesus Estava ali E ela foi tão estratégica Que ela veio por trás Da multidão Atrás da multidão Então ela via Jesus De longe Ela acompanhava Jesus De longe Porque ela não podia Chegar muito perto Então ela via Jesus De longe Mas por cima A multidão Atrapalhava a visão dela Então qual foi a estratégia Que ela encontrou? Qual? A Bíblia diz que ela tocou Aonde? Sabe o que é orla? Bainha Então ela viu Jesus E ela estrategicamente Falou O meu milagre Tá ali Eu preciso tocar nele Se ela fosse Com a multidão Em pé O que que ia acontecer Com ela? Iam prender Iam apedrejar Iam matar Mas ela foi estratégica Ela entendeu Pensou Se eu apenas tocar Na orla do manto dele Se eu prostrar Se eu me humilhar Se eu entender Que o meu milagre Ele vem mediante A uma ação De sair Da zona de conforto De me humilhar E falar Se eu apenas tocar Na orla Eu ficarei curada Igreja Ela não precisou Ela não quis Que Jesus Olhasse pra ela Ela não imaginou Que Jesus tinha que Botar a mão na cabeça dela Ela não pensou nisso Ela falou Meu Ela pensou assim Eu fiquei imaginando Meu Deus Ela entendeu Que ela podia tocar Na roupa Na bainha Do manto dele E ela ficaria curada Então Na humilhação Que ela vivia Espiritualmente Ela se colocou Numa condição De se humilhar Se prostrar É se humilhar Diante da presença Do Senhor Então ela entendeu Que se ela Fosse Arrastando Humilhando Não importa Porque ela viu Os pés Jesus E ela viu A bainha Do manto de Jesus Então o que ela fez Ela foi Se rastejando Ela não parou Dr. Martin Luther King Ele tem uma frase Que eu amo E toda vez que eu prego Eu falo ela Ele diz assim Olha Se você não puder voar Corre Se você não puder correr Ande Se você não conseguir Andar Rasteje Continua de qualquer jeito Não pare Eu tenho isso Para mim Mas vamos voltar Na mulher Então ela entendeu Que ela precisava Se humilhar Ela precisava A única coisa Que ela via Era a orla Do manto dele Ela entendeu Se eu apenas Tocar Na orla Do manto Então ela foi Rastejando E quando ela viu Que estava Perto Da bainha Do manto De Jesus O que ela fez Se esticou E tocou Ela apenas Ela apenas tocou Não fez mais nada Ela não fez nada Ela não gritou Ela não segurou Os pés dele Mas ela entendeu Se eu apenas Tocar Eu ficarei Curada E a palavra Diz o que Que imediatamente Cessou A hemorragia Imediatamente Ela foi o que Curada O que que você Precisa fazer Para você sair Daqui hoje Com o seu milagre Para de esperar Faz alguma coisa Toca nele As vezes a gente Quer que Jesus te toque Mas para acessar O sobrenatural Depende de você Toca nele Ela entendeu Eu não preciso De nada mais E quando Jesus Quando ela toca Na bainha Do manto De Jesus O que que ele falou Ei Alguém me Aí Pedro Fala Ô mestre Pelo amor de Deus Né Olha a multidão Que te comprime Que nos comprime Você quer saber Quem te tocou Jesus fala Alguém Me tocou Hã Diferente Por que Porque dele Saiu Muitas pessoas Tocavam Estavam tocando Em Jesus Muitas Mas o que Trouxe O milagre Acontecer Na vida De uma multidão Trazendo Em especial Específico A vida Daquela mulher Foi o que? Foi a expectativa Dela Milagres São criados Em ambientes De expectativa Feche seus olhos Nesse momento Oh Jesus Jesus Nós te adoramos Senhor Nós entendemos Que o milagre Ele é acessado O milagre Acontece Quando eu Decido Igreja Você decide Quando acontece Um milagre Na sua vida Você decide Quando pode Ou não pode Acontecer algo Na sua vida Aquela mulher Ela nos ensinou Que Quebre paradigmas Sai do natural Quebre preconceitos Sai da sua zona De conforto Porque Jesus Ele está O tempo todo Acessível Para você Eu acredito Em milagres Para que você Entenda Quando a gente Cada vez Que ministra Uma palavra Nessa série É para você Entender Que algo Tem que partir De você É de você Deus Ele está O tempo todo O tempo todo Com as mãos Estendidas Para te Abençoar Mas Saia Da sua zona De conforto Saia Do seu limite Físico Saia Do seu limite Espiritual Rompa Limites Vá você Em direção Ao seu milagre Em direção Aquilo que você Tem buscado Por anos E muitos Aqui O Espírito Santo Me diz Que já Desistiu Existem pessoas Aqui que já Desistiu Já desistiu Com os olhos Fechados Eu gostaria Que você Nesse momento Diante do que Eu vou falar Você vai se colocando De pé Mais nada Baseado No emocional Mais debaixo De uma fé Porque Jesus Falou pra ele Assim Mulher Vai porque A tua fé Te curou Te salvou Quando Jesus Ele pergunta Quem me tocou Ela imediatamente Se apresentou Com muito medo Não medo De Jesus Medo do que As pessoas Poderiam fazer Com ela Ela disse assim Fui eu Jesus Fui eu Quem te toquei Jesus Fala Filha Vai A tua fé Te salvou A tua fé Te curou Não foi Nem a condição Que ela Vivia Foi algo Que não se vê Mas você tem Convicção Chamada Fé Fé Ter fé Se você tem Fé Tudo é Possível Quando a minha filha Ela estava Lá naquele hospital E Deus falou pra mim Eu provi pra você Dois cordeiras Nunca mais Eu tenho A condição Nunca mais Eu posso ter Pensar Em me desviar Em desistir Em desanimar Porque Milagres Eles são Memoriais Pra que você Não desista Pra que você Continue Continue De qualquer Jeito Mas não pare Não pare E além Do câncer Que ela teve Ela carregava Um problema Cardíaco Ela precisava Fazer uma cirurgia Cardíaca Onde ela tinha Um buraquinho No coração Que não fechou Lá no centro Cirúrgico Cirurgia que duraria 40 minutos Durou duas horas Eu já estava Em pânico E o médico No final Nos chamou Assim É Existem coisas Que a gente Não entende Aí eu Já gelei Minha alma gelou Eu falei O que foi doutor Alcide Aconteceu alguma coisa Ele aconteceu Três coisas Não era apenas Um buraquinho Que tinha No coração dela Eram três Eu falei Senhor O senhor está Nos forjando Em especialista Em milagres Porque é uma menina Que é curada Do câncer Aí vai fazer Uma cirurgia No coração Para fechar Um buraco São três Falei doutor Daqui a pouco Vão achar Diamante O ouro Dentro da minha filha Mas eu entendi E quando Deus Ele escolhe Você Ele forja Você E a arma De Deus Para forjar Você Se chama Milagre Independente Do que você Esteja passando Meu irmão Minha irmã Se você Precisa Da intervenção Divina Se você Precisa De um milagre É porque Deus está Forjando Você Para algo Muito maior É sobrenatural Vai além Dos seus limites Vai além Do que você Pensa Ou imagina Mas com seus olhos Fechados Agora eu quero Orar por você Mas você Vai colocar O teu coração Diante do Senhor E se você Precisa Entendeu Essa palavra E sabe Que você Precisa Sair da sua Zona De conforto Porque é você Que toca nele Não é Jesus Que toca em você Para de esperar Isso Que a gente Canta muito Isso Toca em mim De novo Jesus Toca em mim Mas quando Que você Vai tocar nele Quando que você Vai sair Da sua cadeirinha E tocar nele Quando que você Vai sair Do seu lugarzinho Bom Se expor Se colocar Numa condição Para que todos Vejam o que você Está passando Quando é que você Vai tocar nele Aquela mulher Entendeu Se eu apenas Tocar na bainha Na orla Do manto Eu vou ser curada Qual é a expectativa Do teu coração Talvez você fale assim Pastora Tocar só na bainha Só na orla É muito pouco Não é não Porque as vezes A gente acha Que milagre Acontece Diante de grandes eventos Não Acontece Dentro de você Em primeiro lugar Acontece Dentro de você Em primeiro lugar Senhor Em nome de Jesus Nesta noite Deus Junto com os meus Irmãos Nesse lugar Eu abro O meu coração Você vai fazer Sua oração No seu lugar Nessa noite Eu abro O meu coração Senhor Entendendo Que o movimento Do Senhor Na minha vida Não para As águas Elas fluem As águas Elas jorram O tempo todo Senhor Mas eu sei Que existem Muitos momentos De escassez Escassez De saúde física Escassez De saúde emocional Escassez De uma vida Plena E espiritual Mas Senhor Mas Senhor Nessa noite Jesus Tu estás aqui E eu reconheço Nós reconhecemos Senhor Que para o milagre Acontecer Eu preciso Tomar Uma atitude Eu preciso Sair Da minha condição Eu preciso Sair Da zona De conforto Eu preciso Me expor Senhor Olha para o coração Dos meus irmãos Nessa noite O Senhor me mostra Que muitos corações Que estão aprisionados Sofrendo E através Desse sofrimento Vieram Enfermidades físicas Espírito Santo De Deus Tu que habitas Dentro de cada um De nós Espírito Santo Traz um movimento De dentro Para fora Espírito Santo Nós não queremos Esperar Nenhuma grande Manifestação Senhor Para entender Que o Senhor Pode agir Mas eu quero Junto com os meus irmãos Nessa noite Entender Que qualquer ambiente Se ele estiver É preparado Com expectativa O milagre acontece Toque você Em Jesus Igreja Toca você Nele Seu milagre Que você está esperando Ele vai acontecer Mas quando você Sair da sua zona De conforto Quando você Tocar nele Quebra paradigmas Quebre conceitos Quebra preconceitos Quebra tudo Quebra Quebra O Espírito Santo Habita dentro De você Então o poder O dunamis Está dentro De você Não está No lugar Não está Numa pessoa Está em você Somente em você Mas o que você Se eu Se eu Apenas tocar Eu tocar Não ele me tocar Se eu tocar Na orla Na bainha Num pedaço De tecido Se eu tocar Eu ficarei curada O toque dela Não o toque dele nela Mas o toque dela Nele Fez com que o milagre Ele manifestasse Sobrenaturalmente De uma forma Imediata Talvez o que você Esteja vivendo Milagre que você Precisa Já poderia ter acontecido Há muito tempo Há muito tempo Mas entenda Discirna Pede pra Deus Pra que você Possa discernir O que você Está vivendo E aí Não fique esperando Toque em mim Jesus Eu preciso Do teu toque Jesus Vamos parar Com essa mendicância Isso é mendigar O que Jesus Quer É que seus discípulos É que seus filhos Saia Enfrente O que você Precisa enfrentar Enfrenta Quebra paradigmas Na sua família Saia Da condição Subjugada Que você Vive Dentro da sua casa Saia Quebra paradigmas Milagres Eles São especialistas Pra quebrar Paradigmas Se eu Eu Apenas tocar Na orla Do manto Na bainha Do manto Eu serei curada Aquela mulher Enfrentou Tudo E todos E o que que ela te ensina Enfrenta tudo Enfrenta Todos Mas toca Se eu apenas Tocar Toca 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 você Toca você Toca você No manto Dele O manto Ele é sinal De autoridade O manto Ele é sinal De cobertura Ela tocou Na cobertura Dela Naquilo que ela Estava atraindo Pra ela O que que você tem Atraído Pra sua vida Toca no manto Dele Toca nessa Norte O que que você precisa Qual é a expectativa Do milagre acontecer Na sua vida Fala pra ele Pastora Ele sabe De tudo Sobre mim Sabe Mas não é ele Que vai te tocar É você Que tem que Tocar nele Toca nele Porque quando você Toca nele Ele reconhece O teu toque Porque dele Sai poder Dele sai virtude O seu toque Em Jesus Chama a atenção Dele O seu toque Nele Faz com que Tudo Ao seu redor Se transforme Onde estava Aqueles fariseus Onde estava a lei Onde estava as pessoas Que condenavam ela Não existia mais Porque quando você Toca nele Tudo que é Contra você Toda Condenação Que era Contra a sua vida Foi cancelada Todo escrito De dívida Que é Contra a sua vida Foi cancelado Em nome De Jesus É autoridade É poder É autoridade É poder Então busque Busque esse poder Nessa noite Você que está Aí no seu lugar Se coloca de pé Agora E você que está Aqui à frente Vai Toca você Nele O que você Precisa dizer Para ele O que está Afligido No seu coração Quais são os paradigmas Que você tem que Quebrar Quais são os preconceitos Que você tem que jogar Por terra Quais são os cativés Que estão te limitando Oh Jesus Espírito Santo Espírito Santo Aqui estão Os filhos Dessa casa Senhor E na mesma condição Que eles estão Eu me encontro Porque eu preciso De mais um milagre Na minha vida Senhor Mas eu entendi Quando o Senhor Ministrou essa palavra No meu coração Que o acesso Está em mim Comigo Então nessa noite Algo sobrenatural Está acontecendo E você que está Aqui à frente Olhe para mim Olhe para mim Deus manda dizer Algo para vocês E por muito tempo Por muito tempo Vocês viveram Debaixo de condição humana Sem entender Questionando Muitas vezes Porque não é pecado Questionar Tá gente Quando a minha filha Estava no leito de morte Eu questionava Deus Por que ela Senhor Acabei de inaugurar Rampa 500 adolescentes E jovens Por que ela Eu questionei Deus Eu estava No meu limite humano Mas não existe Não existe O Espírito Santo Manda dizer Para vocês Que não existe Paradigmas Está doendo Toca Está sofrendo Tem que tocar Sabe por quê Porque Quando ele diz Que tem algo De poderoso Dentro de você É porque Ele acredita Em você E quando você Decide tocar Nele Quando você Toca nele Quando você Sai da sua Zona de conforto Quando você Sai do seu lugar Se expõe Estou aqui Senhor Porque às vezes Porque às vezes A gente É limitado Sabia Aí eu não Vou sair Da minha Condição Porque Que vão Pensar De mim Vão Achar Que Sou Problemática Né Nossa Mas você Quem diz Você Você ter Isso Você ter Aquilo Você precisar De um milagre Mas a sua Condição Hoje O Espírito Santo Manda eu dizer Para você Olha aqui Para mim Olha para mim O Espírito Santo Manda dizer Para você É o seguinte Que por muito Tempo Já poderia Ter acontecido Já era Para ter acontecido Então sai Da sua Zona de conforto Quando sair Daqui Continue Porque aquela Mulher Continuou Ela Continuou Ela foi Usada Por Deus Naquele momento Sabe por quê? Porque Deus Jesus Naquele momento Naquele cenário Todo Tinha os discípulos Tinha os fariseus Tinha a multidão O que ele estava Ensinando? Eu sou a graça A graça Melhor que a vida A graça Basta Então você tem A graça De Deus Sobre a sua vida E quando você Dá um passo Quando você Sai da sua Zona de conforto O Espírito Santo Manda dizer Para você O que? Rompeu Aconteceu Já foi Liberado Porque para ela Foi imediatamente Então você Que está aqui na frente Olha para mim Já aconteceu Foi liberado Imediatamente Você crê nisso? Você crê que Deus Ele liberou Em nome de Jesus O milagre Que faltava na sua vida Entenda você Não são os olhos As pessoas que te julgam Não são as pessoas Que te limitam É você mesmo É você Acredite em você Acredite no poder Do túnevis Que você carrega Não é limite Humano Que vai impedir O agir de Deus Para aquela mulher Foi imediatamente É imediatamente Está esperando Quanto tempo Está esperando Por quê? Deus manda dizer Para você Já era para ter acontecido Já era para ter acontecido Por que não As sessões Mas o medo A insegurança A dúvida Como que o Espírito Santo Falar muito contigo? Minha irmã Obedece Apenas obedece Aquela mulher Obedeceu E olha que ela foi Contra um sistema Ela foi contra uma lei Ela não mediu esforço Não meça esforços Não meça esforços Para que você Receba o seu milagre Entende que já aconteceu É imediatamente Foi imediato Talvez você nem sinta nada Você não precisa sentir Porque milagre não é natural É sobrenatural A gente não sente O Espírito Santo Mãe dizer para você Assim, olha Apenas adore Adora O que Ele está fazendo Hoje Poderia ter acontecido Quando você fez Aquela oração Lá semana passada Semana passada Aí você falou assim Mas eu não sei como ser Ele está falando isso comigo E olha que eu não sou Muito desfumada Mas Ele manda dizer para você Porque não foi semana passada Que era para você hoje Aconteceu Foi imediato Levante as suas mãos Todos vocês Toda a igreja Senhor Eu sei que muitos aqui Precisam Precisam de uma manifestação Do Senhor Como essa mulher Como essa mulher Que naturalmente Ela gastou Tudo o que tinha Ao invés de melhorar Piorava Piorava Milagres Eles são Eles são Antecipados Por sinais Está pedindo para Deus Aí no seu lugar Que Deus ainda te dê um sinal Do seu milagre Ele vai te dar Mas ó Abra os seus olhos Espirituais Para aquela mulher Que 12 anos Sofria De hemorragia Uma cura Antes havia sido Realizada De uma menina De 12 anos De idade Antes de Deus Operar na sua vida Deus opera Ele dá sinais Se atente Aos sinais Se atente Ao sinal Se atente Ao sinal De Deus Na sua vida Você está pedindo Para Deus Sinal, né? Se atente Sai do natural Para de ver Com os olhos Naturais Para de pedir Prova para Deus Para Para de pedir Prova para Ele Se é o Senhor Quem está falando Me prova Só vou saber Que o Senhor Está falando comigo Se não Para de pedir Prova para Ele Fé É isso Ou você crê Ou você crê Obrigado por assistir Até aqui Se inscreva em nosso canal Para que você possa Acompanhar As nossas pregações E venha fazer parte Da família Projeto Vida Você quer entregar Sua vida a Jesus? Fale conosco agora E saiba de uma coisa Há uma prosperidade De Deus em sua direção Se você quer participar De nossos projetos Você pode aqui mesmo Fazer parte disso E tenho certeza Que Deus vai abençoar você Até lá